Bilheteria vazia. Esse é o reflexo do ano de 2014 no Grêmio, aqui na Arena. A gente vai tentar achar os poucos torcedores que vieram prestigiar Grêmio e Flamengo pra saber o balanço do ano, pra saber o que eles esperam daqui pra frente. Acompanhe a arquibancada Grenal. O balanço rápido desse ano, o que tu achou do nosso Grêmio? Eu acho que o Felipão conseguiu tirar a leite de pedra, né? Acho que pro ano que vem tem promessas, né? E eu creio que o Felipão vai dar jeito no nosso time ano que vem. Eu acho que o Felipão continua como técnico, mas nós merecemos fazer mais gol. O nosso time merece. Um passarinho aqui me contou que tem colorado aqui no meio. Tem, faz meia hora que ele virou. Ficou o Grêmio. Então assim, ó, eu vou te dar chance. Olha só que arena linda, que camisa linda. Será que não é bom colocar e não tirar mais? Tô pensando. Cada um tem a sua cruz pra carregar, né? E eu entrei nessa família aqui, então vou ter que carregar essa cruz. Mas acompanha futebol? Acompanhei. O que achou desse ano aí do Grêmio? Olha, faltou um pouquinho de sorte. Nós vamos voltar às origens, à base. E o Felipão sabe que esse é o caminho pro Grêmio ser campeão. E eu, como torcedora gremista, que fiquei com vocês durante todo este ano na arquibancada Grenal, me despeço. Até o ano que vem. Ótimas festas. E é claro que eu vou prestigiar o meu Grêmio. E é claro que eu vou fazer o meu Grêmio.